Crimes também que aumentaram nas redes sociais. É bandido, criminoso também, que se esconde atrás disso aqui, ó. Pra atacar, pra agredir, pra cometer crime contra as pessoas. Ou até atrás de um computador. Veja só. As denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio tiveram uma alta de 67%. Em alguns casos, essas altas foram ainda maiores. A xenofobia, que é uma aversão a pessoas de outros estados ou de outros países, foi o tipo de denúncia que mais aumentou, a alta, chegou a quase 900%. Em seguida, vem a intolerância religiosa, com alta de 450%. E as denúncias de misoginia, que é uma aversão a mulheres, com uma alta de cerca de 250%. As denúncias relacionadas à pornografia infantil também tiveram alta no ano passado. No total, foram quase 112 mil denúncias. Essa organização, a SaferNet, monitora denúncias de 10 crimes pela internet. Denúncias também de tráfico de pessoas tiveram uma alta no ano passado. E foram 1.194 denúncias. Pois é, algo também revoltante, que tem aí a preocupação, pessoas que se escondem atrás de um celular, de um computador, para ofender, para cometer crime contra outras pessoas ou contra grupos. Então, a SaferNet, monitora o celular, de um 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 celular.